Vamos lá? Vamos continuar então? Vamos continuar então aqui, deixa eu pegar aqui, compartilhar a nossa tela. Aqui a gente já visto os níveis de segmentação de mercado, mas tem outros tipos de segmentação. Uma delas é a segmentação geográfica. É, segmentação geográfica. Como que ela funciona? Aqui. Isso é a segmentação geográfica. Eu posso segmentar por países ou regiões, por cidades ou bairros, por densidade ou clima. O que é segmentação geográfica? É eu usar fatores geográficos, é eu usar condições geográficas para que com isso, com o uso dessas condições geográficas, eu faço a minha segmentação de mercado. Então, a preocupação aqui é segmentar de acordo com a base geográfica, tá bom? É entender que a gente quer segmentar por causa dessa base geográfica, beleza? Então, eu posso fazer isso aqui também de uma boa. Outro tipo de segmentação é segmentação demográfica. Aí na segmentação demográfica, a gente já tem outras coisas que a gente tem que perceber. Primeiro, a segmentação demográfica, ela divide o mercado em grupos com várias bases. Várias. Por quê? Porque a demográfica, ela considera cada parte do grupo. Enquanto a geográfica considera o espaço, a demográfica considera idade, sexo, tamanho da família, ciclo de vida da família, renda da família, ocupação da família, grau de instrução, religião, raça, nacionalidade. Vocês estão vendo? Eu considero um monte de variáveis. Considero um monte de coisa. Idade. Então, eu vou segmentar por idade, geralmente, por faixas de idade, por sexo, tamanho de família. Família uniparenteral, uma pessoa só, ou casal, casal com filho, casal com dois filhos, casal com três filhos. É o que eu falei para vocês, pensa no Smart for Two. Eu não vou oferecer o Smart for Two para um casal que tem filhos. Porque, provavelmente, um casal que tem filhos, vai querer um carro compacto? Vai. Mas vai querer um carro compacto que cabe ao filho. E o Smart? Não cabe. Então, tem que saber. Ciclo de vida da família. Onde que está essa família? Quanto tempo de casado? Qual que é a condição da família hoje? Ela está começando a vida? Ela está estabilizada? Ou já está na descendente? Um casalzinho de idosos, eu não vou oferecer passeios muito radicais para eles. Por quê? Porque eles já estão em uma outra idade, já querem mais tranquilidade, já querem um cruzeiro com os coroas, uma viagem para Caldas Novas com a coroada toda, lá para a pousada do Rio Quente. Então, tem que entender o ciclo de vida da família. Tem que entender a renda. Canetas Mont Blanc não são para o mesmo grupo que compra canetas cis. Pentel, que não são para o mesmo grupo de quem compra Bic. Para quem compra Bic, tem dinheiro para Bic, tem dinheiro para pilote. A hora que vai comprar uma Cis, uma Pentel, acha um absurdo. Acha caríssimo. É um estábulo, acha caríssimo. O que é isso? R$ 7, R$ 8,00 é uma caneta. Você está com o louco da cabeça. Quem compra estábulo, acha a Mont Blanc, cara. E o cara dá Mont Blanc, tudo aquilo comum. Por quê? Renda é diferente. Então, tem que imaginar a renda também. A ocupação da pessoa. Principalmente, médicos, dentistas, advogados, contadores, administradores. A galera que vai fazer produto para médico, vai anunciar em revista de médico. Não vai ficar gastando para anunciar na Globo. Porque é na Globo. O médico assiste, assiste. Mas quantos não médicos assistem? Entendeu? Então, eu tenho que pensar. A pessoa, grau de instrução. De acordo com o grau de instrução, geralmente, é o consumo que ela vai ter. Ah, isso aqui parece um absurdo. Nossa, isso aqui é discriminação. Gente, não é discriminação. Do mesmo jeito que religião, raça, nacionalidade. Não é. Não é discriminação. O que eu estou fazendo? Eu faço um produto específico para um público. E aquele outro público não me interessa. Vou dar um exemplo. Se tiver alguém evangélico, vai saber que algumas denominações evangélicas, as mulheres não podem usar calça, vão usar saia. Então, o que a empresa faz? Saia para esse público. É claro, é um público que ela tem. Por que não? Vestidos para esse público. Claro, é um público que ela tem. Por que não? Vai no supermercado. Se você não vai achar condicionador para cabelo afro. Isso é um absurdo. Ela diz assim, gente, não é não. Não é. Por que? É um meio da empresa falar, ó, negra, eu sei que você tem o seu cabelo. A composição do seu cabelo é diferente. Se a composição do seu cabelo é diferente, eu vou dar um produto para você. Por quê? Porque eu entendo que você é especial. Você é específica. Pronto. Tem homem. Tem produto para homem. Hoje eu já tenho uma linha inteira de cosméticos para homem. Adaptadas para homem. Então, eu posso fazer? Posso. Isso é muito legal fazer a segmentação demográfica, porque aí eu consigo fazer produtos mais próximos para cada grupo que eu estou trabalhando. Eu consigo fazer produtos mais próximos para cada um desses grupos e conseguir atingir cada um desses grupos de forma especial, de forma diferente. Sem pensar, ah, mas é discriminação. Não é. Não é. O que a indústria faz é um produto específico para você. Eu estou pensando em você. Eu conheço a sua individualidade, a sua particularidade. Por isso que eu faço um produto para você. E como eu falei, elas são mais facilmente mensuradas. Eu tenho a segmentação psicográfica, que divide os compradores em diferentes grupos, principalmente com bases em classe social, e estilo de vida e personalidade. Classe associada, dependendo da classe, produto que eu vou entregar. Pensa no mercado imobiliário. Mercado imobiliário faz a segmentação psicográfica por classe social. Cada canto da cidade é um preço, é um grupo diferente, ou é condomínio, ou é apartamento, MRV de dois quartos, de três quartos, bairro X, bairro Y. É uma segmentação psicográfica, principalmente por classe social. Mas o importante, nesses três, psicográfica, classe social, estilo de vida e personalidade, é a gente entender o seguinte. Classe social, estilo de vida e personalidade, designam características próprias de grupos determinados. E com isso, eu consigo atingir o grupo. Por exemplo, estilo de vida, adolescente. Adolescente é um estilo de vida diferente. Agropecuária na escola. Ou, agora chegou, agropecuária. O estilo de vida da galera da bota e do chapéu é diferente do estilo de vida de muitos de nós. Eu posso ter um estilo de vida parecido? Posso, claro. Por que não? Mas eles têm um estilo de vida muito parecido. É muito mais fácil um deles se parecer com um grupo do que um deles não se parecer e do que um nosso se parecer com um deles. Por quê? Porque ali tem um estilo de vida por trás. Quem faz agronomia, zootecnia, pensa num estilo de vida que tem por trás. Tem um monte de coisa por trás disso ali. Tá? Esse estilo de vida que é o explorado. É isso que é explorado. O que eles usam? Ah, eles usam bota, eles usam aquelas calças torana, apertada que quase não conseguem andar. Usam camisa, usam chapéu. O que eu vou vender pra eles? Vou vender isso. Você não vai ver uma calça Hangler, Tassa, Smith Brothers. Você não vai ver uma calça dessas marcas, bag, cargo. Pra falar a verdade, nem reta tradicional você vai achar. O que você vai achar? Calças apertadas. Ajustadas ao corpo. Do mesmo jeitinho, igualinho que nem, como diz um amigo meu, é o estilo deles. E isso, por quê? Porque eu estou vendo, eu estou segmentando de acordo com o estilo de vida deles. Hoje, um grande segmento que tem de acordo com o estilo de vida são os veganos. As pessoas estão cada vez mais adotando a vegania. Por quê? por diversas questões. É um estilo de vida. Ser vegano é um estilo de vida. Não é simplesmente deixar a comida. A pessoa que decide ser vegana, ela deixa de comer alimento de origem animal, ela deixa de usar cosméticos que tem alguma coisa animal, ela deixa de usar roupas que usam qualquer coisa animal. Entendeu? Então, é um estilo de vida. com isso, você tem um lixo especial de pessoas que consomem esse tipo de produto. E aí, eu vou produzir o quê? Produto para ir sem lixo. Tá bom? Isso é a segmentação psicográfica. A ideia da segmentação psicográfica é dividir em tópicos que vão depender do seu psicólogo, do seu psicológico, desculpa, das coisas que você fala, do grupo que você anda e do comportamento do grupo que você anda. Tá bom? Continuando, eu tenho a segmentação comportamental. Ela é, o grupo é dividido com base em alguns comportamentos. Por exemplo, ocasiões, benefícios, status do usuário, índice de utilização, status de felicidade, como é assim? Produtos para festa, festa. Casas específicas de produto para festa. Casas específicas de produto para festa de aniversário. Tem? Tem. Claro que tem. Opa, se tem. Shell walks ou todos os cartãozinhos de fidelidade que você compra nos lugares e vão carimbando e depois você tem uma comida. Benefício por fidelidade, né? por status do usuário. Qual que é o meu status hoje? Ah, hoje eu sou um grande usuário de roupa de corrida, por exemplo. Então, eles vão mandar mais coisas para mim, mais propagandas para mim. Por quê? Porque meu status hoje é de usuário. Índice de utilização. Facebook reconhece isso. Quando você utiliza pouco Facebook, ele começa a te mandar um monte de mensagens. Ele começa a te mandar um monte de notificações. Por quê? Porque ele está entendendo que você está usando pouco. Ele quer que você use mais. Então, ele tenta fazer a propaganda, te puxar para você usar mais. Isso é status de felicidade. Aí, várias empresas trabalham com isso. Várias empresas vendem produtos talhados nesse status da felicidade. Então, isso é a segmentação por comportamento. Comportamental. E o mercado empresarial? O mercado empresarial leva o seguinte. Dados demográficos. Características da operação. Depende muito de cada operação. Abordagem de compra. É vendedor que vai. Vai fazer pedido via internet, via telefone. fatores situacionais. Depende da situação que nós estamos vivendo. Por exemplo, agora. Agora. Aquelas empresas que aceitam comprar à distância, que aceitam comprar pelo catálogo na internet, ou que aceitam comprar por WhatsApp, atender vendedores pela internet, elas dão preferência. Por quê? Porque eu não vou mandar o cara ir lá vender no Covid aí. Então, para eu não mandar o cara de máscara vender, o que eu falo? Tenta vender online. Se você conseguir, ótimo, legal. E depende também das características pessoais. As pessoas que estão sendo atingidas, depende de cada um deles, depende de cada uma dessas pessoas. Continuando. E no mercado internacional? Os fatores que são utilizados para segmentação internacional é localização, geográfica, claro, né? Dependendo da localização, produtos diferentes. Fatores econômicos, claro, produtos, países mais ricos, com população mais rica, produtos mais elaborados. Países mais pobres, com população mais pobre, produtos menos elaborados. Fatores culturais. Gente, isso aqui é um barato. Isso aqui é muito legal. Não, é muito legal. É muito joia. Estou marcando aqui. Oh, isso é muito joia. Deixa eu explicar para vocês. Vocês vão entender. Isso é muito maluco. Como eu mostrei em aula passada, Rio Verde tem uma unidade da Perdigão. Eu mostrei lá para vocês o complexo. Lá na unidade da Perdigão, em Rio Verde, tem uma coisa assim, muito legal, mas muito legal. Tem um egípcio, e eu sei porque a informação ocorre, então eu sei que é um egípcio. Tem um egípcio que fica lá, na Perdigão. Só para olhar se a carga que está mandando para os países árabes, ela foi produzida de acordo com a lei, de acordo com a cultura dos países árabes. Como assim? Vou falar para vocês. Primeiro, lá nos países árabes, um muçulmano não come carne de porco. Porque porco é sujo. Carne de porco é sujo. Ponto final. Não come carne de porco. Acabou. E não come. Eles não consomem nada de carne de porco. Por quê? Porque carne de porco é suja. Ponto final. Frango consome muito. Por isso que o cara está lá. Só que você tem que matar o frango em determinada hora, voltado para a meca. A sangria tem que ser natural. Você não pode botar produto, não pode botar nada. Você tem que deixar a sangria natural. Você precisa fazer todo um procedimento antes da embalagem, antes do congelamento. Depois desse procedimento tudo que você faz, a pessoa vai lá, fala com ela, para abençoar aqueles frangos. Aí você pode embalar e colocar no container. Só que não é qualquer container. É um container especial que só o egípcio tem o lacrezinho de lacrar ele e ele só lacra se lá dentro tiver só produto que ele certificou. Se não, não lacra. Se não, não exporta. O que é isso? Fatores culturais, gente. Fator cultural. É a cultura dominando. É a cultura do lugar dominando o consumo de produto. E não pensem que é assim. que é diferente, não. Eu vou dar um exemplo para você bobo. Cultural. O Brasil é o único país que come abacate com açúcar. O mundo todo come abacate com sal. O mundo inteiro. Guacamole. Abacate com sal. Salada de abacate. Só no Brasil a gente consome abacate com açúcar. O que é isso? Cultural. Só no Brasil a gente consome piqui. Você já viu piqui? Aquele abacate ao contrário. Você joga a polpa fora e come a semente. Só no Brasil. Coisa brasileira. Então, todo lugar tem sua cultura. Todo lugar tem seu jeito. E aí, para você atender o mercado internacional, você precisa descobrir a cultura. Um outro exemplo legal que eu fiquei sabendo há um tempo atrás. trouxeram um grupo de pessoas da Europa para exportar caju. Qual que é a ideia? Nós temos muito caju. Nós temos caju demais aqui. A quantidade é grande. Vamos exportar para a Europa? Vamos. Beleza. Então, vamos mandar caju para a Europa. Legal? Legal. Beleza. Então, vamos. pegaram e trouxeram um grupo de europeus que já eram importadores de frutas do Brasil para que esse grupo de europeus observasse, olhasse, provasse de selecionar os melhores cajus, selecionar os cajus mais bonitos, os mais doces, sabe? Aquela especial, aquela produção especial. Selecionaram aquela produção e falaram é essa. É essa que nós vamos amar. E chamaram os caras para vir. Os caras vieram. Conheceram, tomaram, provaram. Só que tem uma coisa. Quem já comeu caju vai saber o que eu estou falando. Caju, ele é meio travoso, como se diz na cultura popular. A língua fica meio travosa. Não é aquela coisa que você come e não percebe. A língua fica um pouco mais travosa. E os europeus não gostaram disso. Não gostaram. Por mais que tem tudo que é gostoso, é nutritivo, eles não gostaram. Mas uma barra que é ao lado, ali, eles viram uma iguaria que eles gostaram e a gente manda para caramba para a Europa que eles não conheciam. castanha de caju. A castanha também não conheciam, porque eles não sabiam da fruta. A castanha de caju hoje vai rodos para a Europa. Por quê? Porque eles gostaram da castanha. O que é isso? Cultura. Cultura. Nós temos uma cultura totalmente diferente deles em consumo de produtos. A gente não consome blueberry, cranberry, mirtilo. Pouco se conhece de mirtilo, pouco se acha mirtilo no mercado. Enquanto nos Estados Unidos mirtilo a rodo. Tá? Então, existe a sedimentação por cultura e a cultura depende de cada povo como eu mostrei. tá? Então, vamos lá, vamos matar o negócio aqui. E, por último, os fatores legais e políticos. Que também influem diretamente como que fatores legais e políticos interferem. O Brasil, para vender carne para a Europa, precisa fazer um mimimi danado. Um monte de coisa. tem um monte de regrame para mandar cair para a Europa. Mas é, 2007, 2007, o que aconteceu em 2007? A China fechou um contrato com o Brasil para comprar quatro navios de soja, catatal de soja, para produção deles. Beleza. e fez o contrato legal, tudo para ser entregue na safra de 2008. Pois bem, em 2007, eu vou usar, eu não lembro o número direito, então, eu vou usar um número aleatório para vocês terem uma ideia. O preço da saca de soja, uma saca de 60 quilos, cada 60 quilos de soja, que eles consideram saca. uma saca de 60 quilos de soja, que é o tamanho padrão da soja, é uma comodity, então, você tem que padronizar uma medida. O preço da saca da soja era 50 dólares. A China fechou, acordou com o Brasil para pagar 50 dólares, beleza, para a joia, contrato, para lá, pá, fechou. O Brasil mandou na safra de 2008 um navio para a China. Só que, quando chegou a soja na China, já era 2008, os Estados Unidos tinha tido uma safra recorde de soja, tinha produzido soja da Compal, e o preço da soja tinha caído para 19 dólares a saca. O navio chegou na China, a China para, 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 dois meses para chegar lá, para, governo brasileiro, está caro demais, está te pagando caro demais, hoje a soja está 19, hoje eu pago 19, tranquilo, ou se faz 19 eu devolvo, um monte de soja. O governo brasileiro, não, contrato, contrato, vai ter que cumprir. Ah, é? Contrato, contrato, beleza. Foram nós fizeram análise da soja. Por contrato, a soja brasileira poderia ter 0,05% de impurezas na carga, e acharam 0,06% de impureza. Em suma, governo, tudo bom? E? Tudo bom? Governo brasileiro, tudo bem? Vocês não querem fazer o que eu pedi? Beleza. Estou mandando a soja embora. E, pelo tempo de deslocamento, está num navio ali, vai estragar, você pode jogar no mar, pode pensar, estou mandando a soja embora. Ah, mas por quê? Porque no nosso contrato está estabelecido que a soja tem que ter 0,05% de impureza, e vocês me mandaram uma carga de soja com 0,06% de impureza. nisso o governo fala, e se você pegar os 19? Você pega? Pega. Então fica. Fatores políticos, fatores legais, fatores econômicos, vocês estão vendo como um monte de coisa. Segmentar mercado internacional é complicado por causa disso, porque não é só você, para eu pegar, ah, eu tenho uma empresa aqui em Uberaba e eu quero exportar. Não é simplesmente eu falar, vamos exportar, não é isso. Muitas vezes eu tenho que, ou eu, ou mandar alguém no país, pesquisar o país, fazer levantamento no país, ver se o meu produto vai ter aceite no país. O Brasil Direto faz feiras na Europa, feiras nos Estados Unidos, feiras no Oriente Médio, na Ásia, para que? Para que pessoas de outros países conheçam os nossos produtos, mas não é só para conhecer o nosso produto, é principalmente para saber se eles vão querer ou não. porque não adianta nada eu mandar cachaça para o Japão, japonês não bebe cachaça, japonês bebe saque, japonês pouco bebe cerveja. Não adianta eu mandar cachaça para a Inglaterra, para o Reino Unido, porque lá eles não bebem cachaça, é muito pouco gente que bebe lá. Lá, eles amam cerveja e whisky. Entendeu? Então, eu tenho que definir para onde eu vou mandar o que? Dependendo do tamanho de mercado, eu aceite de mercado. Tá bom? Já já a gente volta com mais um bloquinho.